O sentimento do mercado ainda é negativo, mas algumas criptomoedas estão se destacando mesmo no mercado de baixa e já subiram mais de 50%. Dito isso, vamos a 6 criptomoedas para ficar de olho. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, com o Federal Reserve aumentando as taxas de juros em 0,75% pela segunda vez consecutiva em um esforço para conter a inflação descontrolada, o Bitcoin em linha com todos os mercados respondeu de maneira positiva. Apesar do aumento de 75 pontos base, os participantes do mercado não o viram negativamente. A alta inflação já havia alimentado a especulação de um aumento de ponto percentual inteiro antes da reunião do Banco Central. Uma taxa de empréstimo overnight de referência de 2,25% a 2,5% está atualmente em seu nível mais alto desde dezembro de 2018. No entanto, como aponta o analista Mike Hermolev, rede de PR da ChangeNow, derrubar a inflação não vencem riscos. Ele destaca que os gastos do consumidor e a atividade empresarial estão diminuindo à medida que a inflação ameaça mergulhar a economia em recessão. Respondendo a sua própria argumentação, Hermolev destaca que Paul observou que as taxas de juros estavam dentro da faixa de taxas de juros neutras e que o Fed não considera nem acomodatícia nem restritivo. Na taxa neutra, a economia está entregando a sua taxa de crescimento do PIB potencial sem superaquecimento ou resfriamento excessivo. Hermolev já foi certeiro em prever a movimentação das criptomoedas em diversas vezes. Uma delas foi no ano passado, quando ele destacou que em novembro seria conhecido como Moonvember, em referência a uma conhecida frase no ecossistema de criptoativos, To the Moon, que indica preços subindo para novos níveis históricos. De fato, em novembro do ano passado, o Bitcoin atingiu sua maior marca e com ele diversas criptomoedas como Ethereum, BNB, entre outras, também registraram seu maior valor histórico. Agora, o analista destaca que os investidores precisam ficar atentos com seis criptomoedas e uma delas é o Ethereum, que apesar das condições de baixa do mercado, superou o Bitcoin em 23,94% no mês passado. Além disso, ele aponta um estudo da empresa de rede de criptomoedas Galois Capital, no qual 33,1% dos entrevistados esperavam que o The Merge leve à criação de duas blockchains paralelas, a Ethereum 1 e a Ethereum 2. No entanto, o analista destaca que o rendimento futuro implícito do Ethereum não mudou significativamente, pois a liquidez macro não melhorou. Além do Ethereum, que deve ser beneficiado pela expectativa em torno do The Merge, o analista aponta que o token Flow da Depp Labs, que foi criado para os próprios projetos esportivos de NFT da Depp, e subiu 51,7% nos últimos sete dias em meio ao anúncio do Instagram de sua iniciativa NFT, agora inclui colecionáveis da Flow. Outra criptomoeda na lista de Hermolev é a Filecoin, que aumentou 39,3% com a última notícia de que a Filecoin Foundation está em parceria com o Harvard. E juntas, essas duas instituições explorarão soluções de tecnologia descentralizada para a preservação de informações digitais. E finalizando a lista do analista, com a confiança dos investidores em DeFi melhorando, o EARN Finance ganhou 21,2% durante a semana passada, seguindo os passos da AVE com 66,6% e a Compound com 27,7% no mês passado, e assim, portanto, não podendo deixá-las fora do radar. E é isso, pessoal. Deixe seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais! Tchau, tchau!